Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo aqui em TVJTV de Veja.com, num dia turbulento na política, em que a presidente reeleita Dilma Rousseff sofreu mais um tombo no Congresso e já foi avisada que sofrerá mais um. Este tombo é sobre o decreto bolivariano que foi derrubado ontem à noite, hoje dois ministros foram convocados para se explicar na Câmara e Renan Calheiros, que preside o Senado, já mandou avisar que o decreto bolivariano também será derrubado no Senado. Para colocar um pouco mais de pimenta na política, tem economia, o Copom surpreendeu e elevou a taxa de juros para 11,25%, se esperava a manutenção da taxa Selic, quem comenta tudo isso e muito mais é Augusto Nunes, aqui entre nós. Tudo bem, Augusto? Tudo ótimo, não falta assunto. Não falta assunto, hoje a gente vai longe, viu? Vamos começar por essas derrotas consecutivas da presidente reeleita Dilma Rousseff. A Luísio Nunes, que é senador, foi vice na chapa de Aécio Neves, já tinha mandado o recado. Nada de lua de mel com a presidente reeleita, uma vez que, obviamente, ela não vai assumir um outro governo, ela vai continuar o mesmo governo que estava fazendo. Enquanto isso, Dilma faz muito suspense e tomou alguns tombos no Congresso. O decreto que cria lá os conselhos populares ontem foi derrubado de noitinha, mas o Renan Calheiro já avisou que não vai ter, vem conversar comigo não, que vão derrubar também no Senado. Derrotas feias, hein, Augusto? Derrotas feias e acho interessante, queria lembrar que numa das nossas conversas recentes, o Lauro Jardim, nosso colunista, e corretamente, ele estava curioso com relação ao comportamento que teria a oposição, né? Será que a oposição vai aprender a ter mais combatividade e tal? Já mostrou que sim. O que o Aluísio disse, o Aluísio Nunes, o senador, está acontecendo. Mais com as bênçãos do PMDB, né? Ah, o PMDB está se ligando. O que acontece que eu acho que o PT não percebeu, apesar das nossas sucessivas advertências aqui, ele está enfraquecido dessa eleição. Ele está enfraquecido politicamente, economicamente, a condução da política econômica é complicada e a Dilma ganhou por uma diferença pequena. Parece que eles não perceberam isso. Porque a morte desse decreto bolivariano era anunciada. O que faltava era colocar em votação. O que fez o Henrique Alves, você já disse porquê. Foi a vingança do Henrique Alves. Incomodado com o Lula, ele se vingou. Colocou em votação e não passou. Também não passará no Senado. Não porque o Renan está irritado, até porque o filho dele foi eleito. É que o PMDB, que vai governar, vai administrar o Senado e a Câmara, é diferente. É diferente. Eles não são tão serviços. Os PMDBistas que vão dirigir as duas casas do Congresso não são tão serviços. Mas a rebeldia está acontecendo com os PMDBistas que foram, até então, tão serviços ao PT. A sensação que me dá, Augusto, é que... Não o Eduardo Cunha. Não o Eduardo Cunha. Mas o Alves, sim. Porque o Alves que mandou na Câmara e foi ele que colocou lá o decreto e derrubou o decreto e acabou. Mas você explicou, né? Por quê? Sim. O que acontece é que o nosso presidente da Câmara, o Henrique Alves, foi candidato ao governo do Rio Grande do Norte. E o companheiro Lula traiu. Apoiou o... Apoiou o Robinson, que ganhou a eleição. Fez, inclusive, um videozinho pedindo votos. Claro que o Henrique Alves de bobo não tem nada e muito menos de um homem de paz. Ele se vingou claramente. Mas, Augusto, vê se a sensação que me dá com o PMDB... Vem mais vingança aí. Vem mais vingança. A sensação que me dá é que o PMDB ficou esperando o resultado das urnas para ver qual é o tamanho do PT. Qual seria o tamanho do PT pós-urnas. Por quê? O decreto bolivariano poderia ter sido derrubado a qualquer momento, mas eles aguardaram. E aguardaram mais um pouquinho. E viram que Dilma saiu menor agora, e o PT, do que estava aí em 2010, 2011, 12, 13 e até aí meados do segundo tempo de 14. Então, esperando e vendo que Dilma e o PT diminuíram, o PMDB foi lá e colocou as garrinhas de fora. Já. E mostrou quem é que manda. E por que agora? Porque, primeiro, ficou claro desde o começo da campanha que o objetivo do PT era eleger uma bancada tão poderosa que permitiria ao partido dispensar o sócio poderoso também, que é o PMDB. Eles disputaram as vagas no Congresso em cada estado e o PMDB se saiu muito melhor. O PT, eu digo que parece que ele não percebe o que está acontecendo, porque eles já anunciaram hoje ou ontem que o Ricardo Berzoini será o cara que vai tentar a aprovação do controle social da mídia, que é outro nome da censura. Eles não desistem. Não desistem. Eles não desistem. O que está precisando é um controle policial da sigla, que é o PT. É isso que está precisando. Terá controle da mídia. Eles querem o quê? Que a gente não noticie o petrolão. Claro. É isso que eles estão tentando. Não vão conseguir, porque as revelações continuam. E é aí que está. Quando um governo assume, um governo novo, você tem a lua de mel natural, inevitável, de 100 dias, etc. Só que esse não é um governo novo. É um governo cansado, que foi eleito num ano que começou e acabou, em 2014, teve carnaval, depois a Copa do Mundo, campanha eleitoral, porque todos eles deveriam devolver o salário. Ninguém trabalhou, nem a Dilma, nem os deputados. Apareceram agora e daqui a pouco termina o ano. Então, já começou 2015. É disso que se trata. Ela vai fazer o quê com a política econômica? Tem que tomar medidas imediatamente. E não sabe quais. Agora, Augusto, essas medidas imediatas começam com o nome do novo ministro. Você tem lá o mercadante no meio do pacote, estão tentando um nome no mercado, mas esses nomes... O manteiga não desiste. O manteiga não desiste. Então, enquanto isso, vira uma bagunça. O mercado financeiro hoje, houve mais queda nas ações da Vale e da Petrobras, que empurraram a Bovespa lá para baixo. Quase um recuo aí de quase 2,5%. 2,45%. Quer dizer, é um recuo considerável na Bolsa de São Paulo. A Bolsa abriu em queda na segunda-feira, daí ontem deu uma reagidinha, daí hoje caiu de novo. Quer dizer, o mercado está de ponta cabeça porque não tem nome. E o manteiga disse que não tem nada a ver com o resultado das eleições do Brasil. Deve ter com o resultado das eleições do Uruguai. Agora, protagonizando, enquanto a Dilma não se decide, vai viajar, ela vai ficar quatro dias na Bahia, descansando, tomando sol e relaxando um pouquinho. Não vai descansar, não. Vai ficar lá, mas não vai descansar. A gente tem mais duas derrotas no Congresso, que foi a convocação dos dois ministros, incluindo o ministro da Agricultura e o Edson Lobão, de Minas e Energia. Edson Lobão, que foi citado no caso do Petrolão, que você acabou de dizer aí. Que tem muito a dizer. É a força do Congresso se impondo para a presidente, ainda mais agora, que não é difícil ter ali a torneira aberta do Petrolão com a investigação. O Mea Salão também fica um pouco mais complicado depois da investigação. Então, tem que articular, Augusto. E é um sinal de que o PMDB não vai tornar fácil a vida de ministro nenhum. Mesmo ministros do PMDB, que é o caso do Edson Lobão. Porque está havendo um movimento no partido, que eles não são muito diferentes entre si, não. Mas eles são diferentes no modo de agir. Esse Eduardo Cunha, que é o, digamos, pragmático, esse sabe vender o passe por um bom preço. Ele vai negociar caso a caso. Você não resolve o problema das rebeliões, entre aspas, lideradas pelo Eduardo Cunha, com o Ministério, com a diretoria do Banco do Brasil. Não é por aí, não. Vão ter que negociar caso a caso. E o PMDB sabe que está lidando com uma presidente enfraquecida. É isso. Eu tenho algumas participações aqui. O Madel Rosa diz, olha, eu adoro vocês da TV. Já acompanho todo dia. Obrigada pela sua companhia e participação. Para você que pegou a nossa conversa já no meio do caminho, daqui a pouquinho estamos ao vivo. Então, você pode participar ao vivo. Mas daqui a pouquinho, daqui a uma hora, uma hora e meia, este bate-papo na íntegra estará à disposição lá no nosso site. Então, você pode ver e ouvir tudo de novo. Agora, Augusto, em meio a todas essas confusões, em meio a esse PT mais forte colocando as garras de fora, em meio a presidente indo ficar uns dias para descansar na Bahia, nós temos a S. Neves que também vai viajar um pouquinho. Também não devia. Não devia, né? Não. Aliás, tem uma crítica aqui. E os twitteiros dizem para mim o seguinte, ô, Joyce, poxa vida, você disse que, você e o Sete disseram ontem que o Aécio está mostrando cansaço. Ele tem uma boa retaguarda, precisa descansar. Gente, a hora é dele se firmar como grande o nome da oposição, né, Augusto? É evidente. A campanha, olha, o Brasil saiu, o eleitorado brasileiro saiu dividido. O combate continua. Não há um terceiro turno porque a Dilma ganhou pelas vias constitucionais e é a presidente com o direito de exercer o segundo mandato. Agora, a briga não para. A briga não para, como tem mostrado esses senadores. E os que estão chegando já vão entrar em combate imediatamente. O Congresso que chega é muito mais complexo que esse de hoje, não? Muito mais. Quer dizer, você tem uma minoria no Senado, mas é uma minoria robusta, a oposicionista. E não tanto que o Renan, que controlava, controla o atual Senado, ele já não é candidato à presidência. Aí me aparece o Garibaldi Maia dizendo, quer voltar, então não vai ser fácil. Garibaldi Alves, quer voltar, não vai ser fácil, não. Vão ter que articular com uma oposição que, embora, repito, não seja numerosa, a bancada é uma bancada forte. Bem mais forte. Bom, temos aí uma taxa de juros sendo apresentada, um pouco mais alta. O Copom Surpreendeu, corta o site de Veja no ar, para que tenhamos aí, olha, você está vendo como manchete ali do site de Veja. Copom Surpreende, eleva juros para 11,25% ao ano. Quem será o ministro da Fazenda? Já que a Dilma não anuncia, quem é o nome ideal e o menos ideal no meio desse processo? Você está vendo, além das fraturas expostas aí na base aliada, você tem também as fissuras no PT. Porque o ministro Luizio Mercadante, que seria o candidato, um dos candidatos preferenciais aí da presidente Dilma Rousseff, ele não tem a simpatia do PT e nunca teve, e ele é temido como possível ministro da Fazenda. Eu sei, todo mundo sabe disso, porque em 2002 ele já era o candidato, quando o Lula se elegeu pela primeira vez. E o PT acabou convidando, e não era o segundo, terceiro nome, não, eles convidaram vários antes, acabou convidando o que foi de fato o ministro da Economia, que foi Henrique Meirelles, que assumiu a presidência do Banco Central. O Henrique Meirelles tinha acabado de se eleger deputado federal pelo PSDB de Goiás. Então foram buscar um deputado do PSDB depois de terem cogitado até do Armínio Fraga, agora tão criticado. Por quê? Porque o PT não tem um economista que possa unir o partido. O Mercadante não une. E eles procuraram um médico, tiveram o Palocci do Ministério da Fazenda, e o Guido Mantega é isso aí. É um cara capaz de dizer que foi aprovada a política econômica e ganharam a eleição. O cara é louco, ou louco pelo emprego, mas não faz sentido o que ele diz, nem quando não trata de economia. O João Felipe me diz o seguinte, Ô Joyce, não está na hora do povo? Aqui pelo Twitter, tá? Você pode correr lá no meu Twitter, arroba Joyce Hasselman, é sopa de letrinhas, o sobrenome, mas você encontra fácil no Google, dá uma olhadinha ali no nome, em TV já mesmo, e você pronto, já escreve o sobrenome aqui dessa que vos fala. E o João Felipe me diz, olha, não é hora do povo cair em cima do Congresso? A Dilma não venceu com maioria, não? Ela teve mais votos que o Aeste, mas 30 milhões não foram às urnas. Hora do povo cair em cima do Congresso? Hora do povo cobrar do seu senador e do seu deputado um posicionamento, né? Aliás, o Memória Cívica ajuda você a fazer isso. Exatamente. Agora, eu repito sempre, Joyce, que as causas das rebeliões, das manifestações de rua de 2013, essas causas não foram removidas. A qualquer momento, você pode ter outra explosão de indignação contra o Congresso, se eles não agirem com mais juízo. Mas eu acho que a composição melhorou, sobretudo no Senado. Eu acho que eles vão fazer, eles não vão insistir em erros que agora seriam perigosos, pela mobilização da oposição e porque as raízes da insatisfação permanecem. Permanecem. O povo não gosta dos políticos de modo geral e vão cobrar. E vão cobrar. André Bulhões pergunta, mas será que existe a possibilidade do decreto bolivariano passar no Senado? Isso é muito difícil? Olha, você pegou o programa no meio do caminho, né, André? A gente já disse aqui, o Renan Calheiros, que preside o Senado, falou, ó, mandou um recadinho para a Dilma e já falou para ela tirar o cavalinho da chuva, né? Que não vai passar no Senado. Como não passa o tal controle social da mídia, nós já falamos sobre isso fora daqui, e eu até, se eu fosse irresponsável, eu até gostaria de ver a aplicação do tal controle social da mídia. Seria muito interessante. Vamos lá, quem é que vai decidir o que é que vai sair no Jornal Nacional? Aí é o Franklin Martins, é o Rui Falcão, eles vão lá e decidem como é aquela escalada lá que abre o jornal. Não, essa notícia não pode. Aliás, o Rui Falcão disse que a vitória do Congresso foi uma vitória de pirro. O? O próprio Rui Falcão. O próprio Rui Falcão? Sobre o decreto bolivariano. Bom, ele está entendendo que é vitória de pirro, então, mais ou menos, está conseguindo entender. Imagina esse cara dirigindo, decidindo o que é do interesse público, o que é opinião publicada, aquelas maluquices que ele sonha, não sabe nada. Não sabe nada. A gente entregaria, entrega aqui a TV, que você dirige com muita competência, entrega para eles o que eles vão fazer. Não, esse aqui pode ser entrevistado. O Marco Antônio Vila, não. De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, Reinaldo, Reinaldo Azevedo, persona não grata. Então, olha, eu acho que o PT está com um problemaço. A Dilma fez a campanha toda dela e tanta gente acreditou que ela foi eleita, reeleita. Passou a campanha toda dizendo que está tudo bem. Aí como é que você vai mudar o que está tudo bem? Ela já mostrou que em time que está ganhando, se mexe. Quando ela demitiu o Mantega, invertendo a frase famosa que se aplica ao futebol. Agora, ela vai dizer que está tudo bem, mas precisa mudar tudo. É complicado. O Gustavo Oliveira me diz o seguinte, Aécio Neves pode ser presidente do Senado? Ah, só se o PMDB deixar. Difícil demais, né? É muito difícil. Muito difícil. Não, não, não. Não tem chance. Não tem chance. A não ser que seja um casamento orquestrado para 2018, o PMDB apoiar o PSDB. Mas aí, gente, é muita conjectura para pouco fato no momento, né? A verdade é que sempre existe uma trégua depois da eleição. Desta vez, não. Nós sabemos disso. A gente continua discutindo a eleição porque o povo continua discutindo a eleição. Isso é bom. Por outro lado, é complicado para o governo. Como é que vai ser o novo ministério da... Vamos esquecer a economia. Como é que vai ser o ministério? Ela vai mudar? A turma vai ficar? É o pior ministério da história. O que se diz aí naquela conversa de bastidor, né? Dentro do palácio é que 12 ministros. Deve ter uma dança de cadeiras ali de 12 ministros. Se vai haver ou não. Vai haver são os que ela aprendeu o nome, né? Porque com 39, ela não deve saber de 12. Então, alguém que entrar na sala na hora errada... Vou precisar demitir 13 ministros. E tem só 12. E algum pede uma audiência e aparece e vai acabar sendo demitido porque apareceu. Porque apareceu. Ela não tem critérios. Ela não sabe o que fazer. E agora a gente começa a ler. O Lula quer ser mais influente... Só se ele sentar na cadeira dela, né? Quer ser mais influente do prato do governo. O que ele quer? Ele indicou ministros, indicou a Rose para permanecer no escritório da presidência. Indicou o Mântega. Mais participações aqui. Olha só. O Tiago... Está vendo? Olha como o pessoal participa. É, o pessoal participa o tempo todo aqui lá no Twitter, no Facebook. O Tiago Chaves diz... Olha, estou adorando os programas da TV. Muito obrigada pela participação. A Malena Fernandes me pergunta o seguinte, se é possível um impeachment da presidente reeleita. Tem água para rolar por debaixo dessa ponte ainda, né, Augusto? Tem. Motivos existem. Podem existir se o Petrolão avançar pelo caminho que ele está já percorrendo. Eu não sei se há tempo para isso e não sei se a justiça brasileira vai funcionar com essa velocidade e, sobretudo, se vai haver clima para um segundo impeachment em quanto tempo? Collor foi 20 anos. É pouco. É pouco tempo. Aliás, o Collor está lá. Lépido e fagueiro. Para defender a presidente de um possível impeachment. Que coisa, né? Que coisa. Para a gente fechar, corta novamente a imagem do site de Vejo, que eu vou mostrar para você aqui. O deputado zumbi, o André Vargas, aquele que parecia estar morto, mas não morreu, não. E essa morte é política, né, gente? Aqui a gente só fala de política. Parecia que a morte de André Vargas, a morte política estava decretada. Ele que agora vai ter um fôlego a mais para fugir da cassação. Esse é o deputado amiguinho do doleiro Alberto Youssef, passou no avião. Veja bem. Aviãozinho, 115 mil reais. Quando começou o ano, esse cara era o cara que falava grosso, né? Controle social da mídia. Este homem seria o presidente da Câmara. Ofendeu, seria o presidente da Câmara, ofendeu, insultou o presidente do Supremo, né? Aquele gesto. Olha só. Tá aí. Olha só. De novo a imagem aqui do André Vargas. É o deputado zumbi, mas que o PT está dando um jeitinho de empurrar com a barriga lá para frente. Ele está afastado já faz seis meses, tem um pedido de cassação, porque ele passeou num jatinho pago pelo doleiro Alberto Youssef. Começou assim. Começou assim, foi flagrado, aí não teve como dizer que não era com ele. E aí, o que o PT está fazendo? Está tentando empurrar ele para o ano que vem para que ele não passe pelo processo de cassação, fique só um tempinho de molho e possa ser candidato novamente. Porque se ele for cassado aí pela lei da ficha limpa, ele vai conseguir se recandidatar daqui a bastante tempo. Agora, ele sabe demais. E ele já mandou recados. Sabe muito. Que se não o protegerem, ele abre a boca. Sabe muito e o PT deve alguma gratidão ao André Vargas. Ele foi sempre muito leal ao partido. Como aquele deputado, cujo nome não me lembro agora, que é deputado estadual em São Paulo, que foi impedido de disputar a eleição. Vou te dar uma prova de que ele foi injustiçado. Ele foi expulso porque foi surpreendido numa reunião com representantes do PCC. Pois em São Paulo, além do resultado na cidade de Hortolândia, o segundo bom resultado do PT foi na população carcerária. O PT ganhou, e bem, no primeiro e no segundo turno entre os presos. Então, a aliança PCC-PT nos presídios funcionou. E esse companheiro não pôde se candidatar. É uma injustiça. Muito bem, Augusto. Depois dessa, a gente vai embora. A aliança PCC-PT nos presídios funcionou. Ganhou e bem, 60%. Bom, eu tenho mais participações aqui, não vou conseguir registrar todas, mas eu agradeço a participação de vocês. A companhia aqui em TVJTV de Veja.com hoje com Augusto Nunes. Amanhã o nosso papo é sobre economia, hein? A economia que vai continuar pautando todo o noticiário. O que está de ponto de cabeça, né? Até ter o ministro da Fazenda, saber se o ministro vai ser bom, se não vai ser bom, se vai dar algum tipo de tranquilidade ao mercado, o assunto será economia. Depois disso, ainda tem inflação que continua em alta. Será que vai baixar? Será que não vai? Que medidas serão tomadas? O bolso do brasileiro, recessão, quer dizer, pibinho, cada vez maisinho. Desemprego. Desemprego. Então, a gente vai ter muito assunto de economia para conversar. E amanhã, cedinho, a gente se encontra de novo. Nove da manhã tem Giro Veja com as principais notícias. A participação dos nossos repórteres, Lauro Jardim, que sempre tem uma notícia fresquinha na manga. E na sequência, às onze da manhã, no No Alvo, eu vou provar para você, por A mais B, que a campanha de 2018 já começou. E os candidatos são Aécio Neves e o ex-presidente Lula. Quer saber por quê? Só amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau, Augusto. Tchau, obrigado, Joyce. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Tchau.